Fala minha gente, bom dia, bom dia, tudo bem por aí? Muito obrigado por nos receber na sua casa, no seu trabalho. A partir de agora você fica com as notícias aqui de Santa Catarina. Maria Esther, boa quinta-feira para a Esther. Boa quinta-feira, Fernando. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Ficamos juntos até 1h15 da tarde. Vamos aos destaques desta quinta, informação pra você até 1h15. E bora falar do Bolsa Estudante, aquele recurso de mais de 6 mil reais para os alunos da rede estadual aqui de Santa Catarina. Qual é o problema agora, Fernando Machado? Tem alunos que ainda não receberam benefício. O que de fato está acontecendo? A gente vai explicar tudo pra você. Dificuldades no exame da perícia INSS aqui em Santa Catarina. Inclusive tem um morador de Tubarão que está precisando da perícia, mas não consegue. É o seu caso também? Pois é, neste caso, o morador de Tubarão não está recebendo o salário. Tem várias pessoas na mesma situação que eu conversei aqui, com 5 meses, 6 meses, 8 meses sem receber. E desde o comecinho de maio está liberada a pesca da tainha. E sempre nessa época tem um assunto que entra em discussão. Época de safra da tainha e tem aquela velha história de briga entre pescador e surfista. Mas de um tempo pra cá, parece que a situação está diferente. E a gente te mostra hoje no SC Meio Dia. E hoje também vamos falar sobre o comércio de ambulantes aqui na capital. Vocês vão entender que existem os vendedores credenciados, os não credenciados. A nossa equipe foi lá conversar com eles e descobriu o que a população mais está comprando nos últimos tempos. E já já eu trago os detalhes da previsão do tempo e o alerta de frio para os próximos dias. Estamos no ar, fique com a gente. Fala minha gente, bom dia, bom dia. O povo de Criciúma está aí ou não? Deixa eu falar com você que está na grande Florianópolis. Alô Palhoça, São José, Floripa. Alô Biguassu. Alô meu povo de Chapecó. Alô velho e querido oeste. Joinville, Blumenau e Itajaí. E eu deixei a serra por último para dizer o seguinte. A Serra Catarinense passa a realizar mais uma festa do Pinhão a partir de amanhã. Hoje mesmo já suba a serra, hein? Alô meu povo querido da serra. E vem frio, a Maria Esther vai contar tudo para a gente a partir de agora. Então, quem está comigo vem, que eu não saí de casa para trabalhar. A gente sai de casa para te informar. A informação aqui do SCC te faz ter opinião. Maria Esther, eu não quero saber de outra coisa, a não ser como fica o tempo e como ficam as temperaturas na nossa querida serra. Porque agora todos os olhares para a serra por causa do frio, da possibilidade de neve e da festa do Pinhão, Maria Esther. Vou começar falando dessa possibilidade de neve, Fernando, porque ela está diminuindo essa chance. Ainda existe. Ah, não me conta aí. Ainda existe, mas o frio está aí. O frio está aí. Você está preparado, Fernando? Eu estou preparado. É, leva bastante casaco, cachecol, gorro, a luva, porque vem frio por aí. Mas vamos começar por hoje, né? Vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora? A gente vai espiar a cidade de Joinville agora aí na sua tela. Nesse momento, tempo mais seco, muito encoberto, né? A gente está vendo que está um dia bem nublado por lá, uma quinta-feira com muitas nuvens. Mas tem previsão de chuva, sim, ao longo do dia de hoje. E essa previsão vale para todas as regiões de Santa Catarina. Então é uma quinta-feira de tempo chuvoso em todas as regiões do estado. Isso por conta de um ciclone que está se formando no oceano e pode favorecer pancadas de chuva contravoadas no decorrer da tarde e à noite, principalmente nas cidades aqui, ó, que fazem divisa com o Paraná. Já que na Grande Florianópolis, na região do Planalto, no litoral sul também, o tempo permanece encoberto, tem, sim, chuviscos, né? Uma chuva mais fraca ao longo do dia. E com relação às temperaturas, hoje a gente ainda não tem mudança. As máximas ainda vão ficar ali até 21 graus, né? No oeste não passa de 17 hoje, no meio-oeste a máxima é de 15, na serra 16 é a máxima, no sul do estado chega 22, Grande Floripa também, ainda mais amenas, né? No vale chega 19, norte do estado, Joinville que eu estava mostrando para vocês, também mais tranquilo um pouco, ainda chega 21 graus. E no Planalto Norte a máxima é de 16. A mudança com relação às temperaturas vem a partir de amanhã. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes da previsão, então, para vocês se organizarem aí, porque vem queda nas temperaturas. Alô, Serra Catarinense! Vai ser frio de doer, hein, Maria Estela? Vai, Fernando! Mas é assim que o povo gosta, de curtir uma festa do pinhão. Não só os moradores da serra, não. Os turistas gostam é de passar frio na festa do pinhão. Não, o povo sobe a serra querendo ver o frio, Fernando, querendo sentir na pele. Querendo sentir na pele. E a gente vê também o frio, sim, quando a neve cai, quando a máquina de fumaça do SBT entra. Com a geada, né? Logo cedo a formação da geada, do cintelo. Mas quando a máquina de neve do SBT é ligada na terra catarinense, aí fica tudo branco. Aí faz a festa do povo na festa do dia. Será que tem a máquina de neve lá ainda, não? Eu acredito que sim, Fernando. Eu não me informei sobre isso. Seguinte, o irmão, já dá uma ligada lá pra serra que eu quero saber se tem a máquina de neve. Porque se não tiver, eu nem vou, Maria Estela. Fernando quer ver neve, gente. É, nem que seja de sabão. Mas eu quero. Bora lá! É, muita gente faz foto. É o sucesso da festa do pinhão. Um homem de 42 anos foi preso. Tem informação pra você. Sabe por quê? Importunação sexual. Ah, você acha que importunar, né? Tem se ouvido falar muito a palavra bulinar. Bulinar, não vai bulinar. Você acha que isso não é crime? Você pensou errado. Esta mulher sofreu importunação sexual dentro de um ônibus. O caso aconteceu em Blumenau e é pra lá que a gente vai ao vivo. Suelen Skelsen chegando pra conversar comigo. A denúncia aconteceu. A mulher acionou os meios de segurança e o sujeito terminou preso. E é assim que tem que ser. Conta pra gente os detalhes, Suelen. Bom dia. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Isso mesmo, exatamente o que você falou. Esse crime de importunação sexual, é muito importante a gente falar sobre isso. Até pra pessoa, a vítima, denunciar casos como esse. Isso aconteceu nessa quarta-feira aqui em Blumenau, por volta das 11h30 da noite, dentro de um ônibus do transporte coletivo. Ele passava pela SC108, no bairro Itopava Central, aqui em Blumenau. A vítima é uma mulher de 29 anos. Ela relatou à polícia que o homem de 42 anos sentou do lado dela no ônibus, oferecendo bebida alcoólica. Ele começou a falar umas palavras de assédio e tentou se aproximar dela e manter um contato físico. O motorista do ônibus também foi ameaçado pelo autor. Ele gerou uma série de confusões dentro do ônibus. Então, o veículo foi parado no posto da Polícia Militar Rodoviária. Foi onde, então, o autor foi detido. Mas, antes de ele ir pra central de polícia, ele foi encaminhado pro hospital, porque ele também estava com algumas lesões de agressões. Possivelmente, deve ter incomodado muita gente ali também no transporte coletivo. Depois desse atendimento, ele foi pro IGP e pra delegacia. Lembrando que isso é crime, então, de oportunação sexual. E, se condenado, o autor pode pegar até cinco anos de prisão. Isso se não tiver nenhum agravante no caso. Eu conversei com a doutora Thaisa, que é advogada, e vai explicar um pouco melhor pra gente sobre esse crime. Confira o que ela disse. O texto da lei, que foi publicado em 2018, ela diz o seguinte. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato lipidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro. A importunação sexual, ela é mais comum em casos de abuso sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, como ônibus, por exemplo. E a pena pra esse tipo de crime, antes considerado contravenção penal, com pena de multa, mas agora quem pratica crimes dessa natureza, são enquadrados como importunação sexual, ele pode pegar de um a cinco anos de prisão. E é muito importante que haja denúncia da parte da mulher, junto a uma delegacia especializada ou da polícia civil ou militar. Por isso, esse caso acende um alerta também pra todas as vítimas, né, todas as pessoas que são vítimas de importunação sexual, seja homem, seja mulher, é importante denunciar, então, esse crime e também mostrar pro agressor, né, que uma simples atitude que parece ser uma simples atitude, se a pessoa não quer esse tipo de contato ou essas palavras, né, que muitas vezes são usadas, isso é considerado em crime de importunação sexual. Então, muito, muito importante a gente falar sobre isso pra esse alerta de denúncias também. Volto com vocês aí no estúdio. É, isso aí, recado dado, obrigado, Sueli, a gente volta a conversar já, já, aqui no SBT. Minha gente, daqui a pouco um assunto que deixou todo mundo aqui até bastante surpreso, mas pelo lado positivo. Tá sobrando vagas em creches em uma cidade aqui de Santa Catarina. Dá pra acreditar, o que a gente mostra aqui, muitas vezes, é a cobrança, a reivindicação dos pais, familiares, cobrando vagas nas creches. Agora, a informação é inversa. Tá sobrando. E quando eu venho aqui cobrar a Prefeitura por vaga, né, a gente é taxativo, tem que construir, tem que atender. Agora a gente vai entender por que que essas vagas não estão sendo ocupadas. Por que que as famílias não estão ocupando essas vagas. Nem uma, nem duas, nem três. Mais de três mil vagas disponíveis. Você tem criança em casa, ainda não conseguiu vaga na creche? Segura aí que eu conto já, já. Agora, nos últimos meses, a procura por vacinas caiu bastante lá em Criciúma, viu, Marista? Não tem, mas como a cidade tem um histórico de altos índices de imunização, vai ser lançada agora uma grande campanha pra incentivar o pessoal a se vacinar. O Kaique Goede tá ao vivo e tem os detalhes dessa campanha que vai começar aí na cidade, né, Kaique? Bom dia pra você. Muito bom dia, Maria, Fernando, todos que assistem o SCC Meio Dia. Isso mesmo, eu estou aqui na Prefeitura de Criciúma, inclusive, pra conversar com o secretário de saúde, a Leuda Silveira, porque como vocês bem adiantaram, Criciúma tem um bom histórico de vacinação, só que agora, nos últimos meses, esse número, ele baixou bastante. Engana-se quem pensa que isso tem a ver ali com a famosa vacina contra a Covid-19, que a gente tem falado tanto da importância dela também, mas há uma série de outras vacinas, inclusive vacinas infantis, para crianças pequenas que também não estão tendo procura aí por parte dos pais na cidade de Criciúma. Secretário, muito bom dia, obrigado por nos atender. Gostaria que o senhor falasse sobre o que que está acontecendo, como que a Secretaria de Saúde enxerga essa situação. Bom, bom dia. O nosso sistema de informação da Secretaria de Saúde do município de Criciúma nos trouxe um alerta e eu prontamente levei ao prefeito Salvaro. 47% das pessoas somente que tomaram vacina, incluindo crianças, como muito bem você falou. E daí vem, então, essa campanha que estamos fazendo aqui, Criciúma Vacina, que será realizada nos nossos três parques, no sábado e no domingo, porque aí dá tranquilidade para aquela pessoa que trabalha durante o dia, durante a semana, no final de semana, ter a tranquilidade de vacinar os seus filhos, o vovô, a vovó, a mamãe, o compadre, a comadre. Essa é uma ação da Secretaria de Saúde que envolve várias entidades aqui do município, a SIC, CDL, Corbombeiros, Exército, as escolas particulares, as nossas escolas, a FASC, a nossa associação que tem as crianças de 0 a 5 anos. Enfim, um grande evento que estamos proporcionando ao cidadão que dê a condição de fazer a vacina. Secretário, o senhor falou sobre esse lançamento, o evento que vai ser lançado daqui a pouquinho, aqui mesmo na Prefeitura de Criciúma, bem em frente de onde nós estamos, no Salão Ouro Negro, mas acontece o seguinte, a pessoa que está em casa nos assistindo, ela viu ali, opa, vai ter uma facilidade, vai ser no parque, um ambiente aí para passear, para estar com a família, o que a pessoa, o cidadão aqui de Criciúma vai encontrar nessa campanha? Bom, na realidade, toda a nossa equipe, são mais de 100 profissionais que estão envolvidos nessa campanha, da Secretaria de Saúde e também do governo do município de Criciúma. Basta a pessoa levar a carteira de vacinação até para a vacinadora nossa, o nosso profissional da área, estando lá já orientar e dizer de que vacina que está faltando, imediatamente nós estaremos com todas as vacinas infantis para ser aplicada nesse dia. Tá certo, secretário, muito obrigado, Fernando, Maria, eu volto com vocês aí no estúdio e fica esse pedido não só aqui para Criciúma, mas para todo o Estado, o pessoal tem que vacinar, não é mesmo? É com vocês aí. É isso aí, Kaique, tem que fazer jus, né, o pessoal de Criciúma, a esse título aí de cidade que tem altos índices de imunização, vamos continuar então, né, no sul do Estado, tem que vacinar, não tem jeito, né? Pois é, durante a pandemia, o povo ficou um pouco mais arredio, até para não ir para locais de vacinação por conta do Covid, posto de saúde, mas agora a gente já pode voltar, vamos vacinar para que doenças que já estavam até controladas não voltem. Olha o sarampo aí, hein? Olha o sarampo, olha o exemplo do sarampo. Minha gente, deixa eu abrir para vocês aqui a nossa página na internet, resultado do sorteio para os ingressos da festa do Pinhão. Você quer ingresso, Marister? Eu quero ingresso, irmão. Eu também estou pedindo, já pedi para todo mundo o ingresso, que ninguém quis me dar, hein? Eu quero só ver se vão me aparecer com ninguém. Mas para você ver como isso daqui... Mas eu participei do sorteio. É confiável, Fernando, porque ele está querendo ingresso mesmo, gente. O pessoal fala, não, isso aqui é para os telespectadores. Não, mas eu não pedi para tirar de ninguém, hein? Eu quero mais um. Ô, Marister, já saiu o resultado, sabe onde é que está? Lá no Instagram do SCCSBT. Entra lá, tem todos os nomes de vocês que participaram. Vale até ontem, né? E hoje a gente já tem divulgado, então, os nomes dos ganhadores, né? O pessoal que vai poder curtir uma festa na faixa. Faz o seguinte, entra lá, confere se você ganhou e escreve no comentário. Fernando e Maria. Escreve lá, Fernando e Maria. E deixa um coraçãozinho também. Boa, gostei. Lá na publicação. Quero ver a força de vocês agora. Seguimos, falando em festa do Pinhão, que tal a gente ir para a Serra? Vamos, falta um dia, gente. Amanhã já começa. E claro que está todo mundo ansioso, tanto na Serra quanto por aqui, né, Fernando? No estado inteiro, está todo mundo querendo matar a saudade da festa do Pinhão. Então, bora para a Lages, o palco da festa nacional do Pinhão. Por falar em palco, olha ele lá atrás, o tamanho dessa estrutura imponente. Está tremendo de frio aí, né? Bateu um ventinho, a Cláudia. Eu vi que você tremeu, Cláudia. Está frio ou não está? Festa do Pinhão sem frio não tem graça. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Fernando e Maria. Está frio, hein? E vocês já estão vendo onde é que eu estou, né? Na frente aqui do palco nacional da festa nacional do Pinhão. Olha que palco, hein? Além de frio, está um ventão aqui. Então, não se assustem muito. E eu estou ao lado aqui do Caco Martins, ele que é o assessor de comunicação da empresa e que está organizando a festa e que vai contar um pouquinho mais para a gente dar a expectativa para essa estreia, que é amanhã. Bom dia, Caco. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Fernando. Maria Estera, todo mundo que está aí assistindo o SBT, a expectativa é imensa. A gente ficou dois anos sem festa. E a gente tem alimentado e a gente tem construído isso. Já pelos ingressos que foram vendidos, que nós teremos, então, a maior festa da história, de toda a história da festa nacional do Pinhão. Uma mega infraestrutura aqui no palco nacional e já na entrada, num portal maravilhoso que foi montado, também no palco tradicionalista, na rua coberta para os sabores de lajes. Toda uma infraestrutura montada e pensada para receber muito bem, tanto o pessoal de lajes, da Serra Catarinense, como também de todo o estado. Inclusive, esperando o Fernando e a Maria Estera aqui em lajes também, viu? Que legal, Caco. E a estrutura, como a gente já falou, está grandiosa esse ano. A gente pode ver aqui o palco. E a festa, ela promete mais de 200 mil pessoas nesses dias de festa, né? É, na média, entre todos os dias. Começando amanhã, sexta-feira, ou seja, isso vale lembrar, falta apenas um dia. Amanhã começa a festa nacional do Pinhão. Até o dia 19, se espera em torno de 200 mil pessoas que devem prestigiar e passar pelo parque Conta Dinheiro. Uma dica muito importante, uma informação muito importante a todo o estado e a todos que nos assistem. Todos os shows irão começar mais cedo, principalmente os shows nacionais. Os portões, por exemplo, amanhã, sexta-feira, abrem às 19 horas. A partir das 20 horas, nós já temos atrações no palco tradicionalista. E às 21 horas já começa o primeiro show, que deve ser o Raça Negra. Aproximadamente às 21 horas ali, a gente já deve ter o Raça Negra no palco. Depois tem o menos e é mais. No backstage, a gente tem Bailinho da Realeza, a gente tem Rochelle, tem ainda o DJ Zabote como Residente e Eu Sei Que Tu Dança. No palco tradicionalista, Trança de Cordas, Léo Moraes, Grupo Bailanta. Todo dia tem show nativista, todo dia tem baile, todo dia tem DJ Residente no backstage. É uma programação que começa amanhã e vai até o dia 19. Para esse final de semana, a gente lembra que no sábado tem Jorge e Matheus e no domingo tem Cabaré, com essa nova formação de Leonardo junto com Bruno e Marrone. Legal, obrigada, Caco. Informações importantes, então, cheguem cedo aqui ao Parque Conta Dinheiro. A partir das 19 horas, abrem os portões e aí os shows começam um pouquinho mais cedo. Então, cheguem bem cedo para cá. Cláudia, ô Cláudia, a Cláudia está me ouvindo, a Cláudia está em Lages. Pode abrir a imagem dela, pode abrir a imagem. Está lindo demais essa estrutura, que saudade que a gente estava do Conta Dinheiro, que saudade que a gente estava desse palco imponente, coisa bonita demais de se ver. Que música, que artista que você quer que o Caco anuncie aqui no programa? O Caco podia anunciar, então, para a gente Cabaré? Cabaré? Cabaré. Ô Cláudia, pede para o Caco, com essa voz aí, anunciar Cabaré. Cabaré está bom, é Bruno Marrone e Leonardo. Eu já fui no Cabaré. Aí, na festa do Pinhão, era com o Eduardo Costa. Não tinha lugar para o povo ficar, Maristela. Imagina. É um dos shows mais procurados, né? Só acredito. É muito bom. Estou na expectativa aqui. É. Anuncia, Caco, aí. Anuncia Cabaré. O Caco, o Fernando e a Maria pediram para você, para você anunciar Cabaré aí para a gente, com a tua voz linda aqui. Cabaré? Por que o Cabaré, gente? Não estou entendendo esse negócio. Qualquer um dos shows a gente pode anunciar, mas anuncio. Atenção você que acompanha o SBT, prepare o seu coração nesse momento, prepare a sua imagem, a sua memória, para você viver uma experiência única. A partir desse momento, aqui no SBT, Cabaré, com Leonardo e Bruno e Marrone. Olha isso. É isso. Vou gerando, homem. Corre para cá. Garante seu ingresso antecipado via blueticket.com.br. As bilheterias abrem mais cedo, o parque abre mais cedo, tudo pronto para uma grande festa para a gente anunciar não só o Cabaré, mas muitos shows também na próxima semana. Mas o que a gente quer é você, já no primeiro final de semana, para no próximo voltar para a Serra novamente e estar mais uma vez vivenciando. Esse é o legítimo frio que a gente está sentindo agora, né, Cláudio? É o frio gostoso. Aquele que é fácil de se aconchegar, tomar um poncho, um quentão, comer um pinhão, uma paçoca e se divertir muito com muitos shows e com muita gente bonita na Festa Nacional do Pinhão. É isso aí. Friozinho gostoso, gente. Frio da Serra, mas é um friozinho gostoso e que a gente se aquece todo mundo junto aqui na festa. Gostou, Maristé? Gostei. Não, que chamada foi essa, hein, Fernando? Você viu? Eu vou treinar, quem sabe eu não consigo fazer uma chamada. Senhoras e senhores, e com vocês, Cabaré. Você vai no Cabaré? Fernando, eu adoro, acho que eu não vou pegar a data do Cabaré quando eu estiver lá. Obrigada, Cláudia. Agora, Fernando, vamos convenar o seguinte, você vai subir a Serra hoje. Vou, daqui a pouco estou lá. Amanhã você vai entrar ao vivo de lá, aqui no SCC Meio Dia. De cima do pau. E aí você faz uma chamada dessa, nível do caco aqui, quero ver. Fechado, Maria. Bora para a Serra, minha gente? Bora para a Serra, vamos curtir a nossa festa do pinhão. Ainda hoje, detalhes da previsão do tempo. Uma palhinha, vai nevar? Fernando, talvez, talvez. Existe a previsão, ela está diminuindo essa previsão de neve que a gente precisa de muito frio e instabilidade, né? Dessa chuvisquinha, desse tempo mais úmido, a gente precisa disso para ter a neve. Mas o frio está aí, vai ter temperatura negativa já a partir desse fim de semana. Temperaturas negativas. Vamos seguir de informação por aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar da Festa Nacional do Pinhão. Enquanto isso, vai lá na rede social do SBT, SCC SBT, vê se você faturou o ingresso para a Festa do Pinhão. Deixe no comentário, Fernando Maria e um coração. Tem informação ainda hoje, você vai entender o que está sendo feito em Florianópolis para acabar de uma vez por todas com aquela, não vou chamar de briga, mas uma confusão, a rixa entre pescadores e surfistas neste período de pesca da tainha. Eu vou mostrar para você já já, segura aí, porque agora eu vou falar do muro que vem preocupando os moradores do continente. Alô, meu continente! Que história é essa? É um muro? É porque, Fernando, o muro vai cair, hein? O muro está separando a comunidade? Qual é a preocupação com o muro? Traz para mim aqui, deixa eu mostrar para você a comunidade de coqueiros. Aqui a nossa querida coqueiros. E nesta comunidade tem um muro que está deixando todo mundo de cabelo em pé. A nossa equipe foi chamada pelos moradores de coqueiros. Uma das áreas mais valorizadas da capital catarinense. E sabe do que eles estão reclamando agora? Usuários de drogas que trazem insegurança aqui para o bairro. Eles estão consumindo drogas atrás de um muro. Que é uma festa, um muro que esconde o tráfico, o consumo de drogas. E nós vamos cobrar agora o fim deste problema. Pode rodar o muro da insegurança em coqueiros. Rodou. Estamos em coqueiros, um dos bairros mais lindos da cidade de Florianópolis, com vista privilegiada. Mas aqui temos um muro que podemos denominar como o muro do crime. Moradores assustados, clima de insegurança, bombeiros e até furto de fios da rede elétrica. Tudo isso em plena luz do dia. É, realmente a gente chegou num momento muito crítico com a questão da utilização do espaço depois do muro pelos usuários de droga para queima de fios de cobre. Então quase que diariamente isso está acontecendo, né? Duas semanas atrás houve um início de incêndio, onde tivemos a intervenção dos bombeiros nessa árvore aqui. E isso assustou mais ainda a gente, né? A comunidade teme, inclusive, a entrada e saída de suas garagens. Até para isso, precisam se organizar. Muitos já alertam alguém em casa para guardar na janela ou na entrada do prédio para se precaver em relação a possíveis ataques, né? A preocupação é grande também por ser um local com menos circulação e, por isso, vulnerável para certos delitos. Assim como mostra o vídeo enviado à nossa equipe. Esse ambiente aqui é propício também a outro tipo de delitos, né? É muito erma, uma região erma que não tem muita circulação aqui nesse local aqui. Há soluções, os próprios moradores sugerem. Seria elevar esse muro aqui, que foi construído na época que houve a separação para a construção da Via Express e fazer uma elevação para dificultar a passagem, né? Isso já traria muito mais segurança para todos. Existe esse projeto? Sim, já houve tentativas junto à Prefeitura de se fazer isso, mas não foi em frente porque a Prefeitura iria entrar com o material e nós, moradores, entraríamos com a mão de obra. Fizemos o levantamento de custo, aprovamos e tal. Mas quando fomos novamente à Prefeitura, esse recurso já não mais existia. Quatro minutos faltando para o meio-dia, o muro do crime em Coqueiros. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria do Continente, informou que vai enviar uma equipe no local para verificar a situação e a possibilidade de intervenções. Guarda Municipal atua na segurança, Polícia Militar, sem falar nas câmeras de vídeo monitoramento e de iluminação. Tudo isso garante mais segurança à comunidade. E o muro do crime é a pauta de agora na comunidade de Coqueiros. Vamos acompanhar a evolução da cobrança aqui e se a Prefeitura vai colocar em prática tudo isso que está prometendo. Vem comigo, tem informação, bom almoço para você. Está almoçando já? Chegou do trabalho? Tem mais meio período aí, hein? Bom almoço para você, para a sua família. Obrigado por estar com a gente aqui no SBT. Bolsa Estudante, Bolsa Estudante. Fernando, por que alguns pais ainda não receberam algo em torno de R$ 6 mil por ano para os alunos da rede estadual de ensino? É isso mesmo. Se você ainda não conhecia essa informação, eu digo para você. Pouco mais de R$ 6 mil por ano. Alguns pais não receberam e estão reclamando. Querem o dinheiro do governo do Estado. Eu vou explicar para você por quê. Por que esses valores não foram pagos a dezenas de pais ainda. Já, já. Voltamos a atualizar os moradores de São José sobre a greve dos servidores municipais. Eu já vou chamar aqui o João Paulo Cardoso, que está acompanhando. Ele passou a manhã fazendo o quê? Acompanhando como é que estão os postos de saúde, as escolas, enfim, os serviços. Os serviços que são oferecidos à comunidade. João, conta para a gente. A greve tem afetado aí a vida dos moradores de São José? Como é que está neste momento a situação e o avanço das negociações para colocar um ponto final nesta paralisação? Com você. Bom dia. Olá, Fernando. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o Estado. As negociações estão estagnadas. Por enquanto, não há acerto entre os servidores públicos e a Prefeitura de São José. Nós temos, sim, atualização sobre os postos de saúde. As unidades de saúde estão funcionando com 50% do efetivo ainda. Já a Secretaria Municipal de Educação nos passou agora, pela manhã, a informação de que há... Olha só, vamos lá. Sobre as unidades educacionais, 11 centros de educação infantil estão funcionando normalmente, com 100%. Já 27, Fernando, estão atendendo de forma parcial. Já nas unidades de ensino fundamental, das 24 que tem aqui no município, 9 estão funcionando 100%. As outras estão com o efetivo reduzido a 50% ainda. Um detalhe, tá? As duas escolas ambientais e as 7 escolas profissionais aqui do município estão funcionando normalmente. Vale lembrar que há um compromisso da Secretaria Municipal de Educação com os pais de alunos. Porque eles informaram que vão, sim, continuar informando. Cada escola vai informar os pais se naquela unidade escolar está tendo aula normal ou se está com o efetivo reduzido ou não. Há um compromisso da Secretaria Municipal de Educação em não deixar de atender nenhuma criança aqui no município. Por enquanto, a greve continua e as negociações estão paralisadas, assim como parte dos servidores aqui no município, Fernando. Que coisa boa, né, João Paulo? Que coisa boa. Uma greve neste momento, a população precisando, como nunca, dos serviços ofertados pela Prefeitura e a negociação paralisada. É algo inacreditável. Obrigado, João, pela sua participação. Grande JP com a gente aqui no SBT. Você precisa de perícia, não? Já passou por isso? É, eu já falei aqui diversas vezes, que chega a ser, em alguns casos, algo humilhante. Você vai, tenta uma vez, não consegue, remarca. Aqui em Santa Catarina, moradores estão reclamando que não estão conseguindo agendar as perícias do INSS. E aí, quando não tem perícia, não tem um contato com o médico para confirmar a invalidez, o problema de saúde, enfim, acaba perdendo o pagamento. Fica sem o benefício. Olha só esse caso. O morador de Tubarão procurou nossa equipe porque está com dificuldades para agendar uma perícia lá no INSS. Há dois meses, ele está sem receber. Não faz a perícia, fica sem receber. Mas também não consegue trabalhar porque está doente. O exame dele já foi agendado uma, duas, três vezes. Três vezes. E não sai. Sem a perícia, repito, nada de dinheiro na conta. O Kaique Goede foi até Tubarão e você vai entender melhor essa história. A gente vai tentar resolver esse problema de diversos catarinenses que estão enfrentando dificuldade na hora de realizar a perícia. Pode rodar. Desde que eu entrei no auxílio doença, eu não passei pela perícia ainda. Não passei nenhuma. Eu estou sem receber literalmente nada. O Brian Ekaiche foi afastado do trabalho dia 31 de março por questões de saúde. Só que ele está há mais de dois meses sem receber salário porque depende de um exame pericial. Marquei a perícia para o dia 29 do 4, foi remarcado para o dia 3 do 6, porque os médicos peritos estavam em greve. Depois foi remarcado, sem motivo, para o dia 19 de julho, a próxima perícia. E nesse período inteiro eu estou sem receber. Tem várias pessoas na mesma situação que eu conversei aqui, com 5 meses, 6 meses, 8 meses sem receber. A greve dos peritos médicos do INSS terminou no dia 23 de maio, após 52 dias. Mas o Brian diz que mesmo com o fim da paralisação, houve um desencontro e mais um reagendamento. A segunda, ele simplesmente falou para mim que o NPS, o sistema remarcou sozinho. Eu liguei para o 135 e eles falaram que não, que quem tinha sido remarcado tinha sido aqui de dentro do NPS de Tubarão. Eles dão uma explicação, o 135 dá outra explicação totalmente diferente. Sem dinheiro, o pai de três filhos precisa da família para conseguir se manter. Estou tendo o apoio dos meus avós, só que não tenho condições de estar muito tempo assim, né? Até então não consegui nada, não posso soltar o serviço, enquanto não passar pelo médico perito. Daí fica a gente assim, sem receber, sem poder pagar a conta, eu tenho filhos. Brian diz que foi informado sobre centenas de pessoas que também estariam na mesma situação. Eu estive no Ministério Público Federal fazendo a denúncia e o Ministério falou que tem mais de 100 pessoas que já denunciaram somente esse mês. Procuramos o Ministério Público Federal e o INSS, mas ainda não tivemos respostas. Os atendimentos não estão sendo para o povo, parece que eles fazem um atendimento que eles querem, não que seja obrigatório. A assessoria do Ministério Público Federal em Tubarão ligou para o nosso repórter, o Kaique Buerde, e explicou que este assunto é de responsabilidade do segundo ofício da PRM de Cristiano. Bom, entramos em contato, mas ainda não tivemos respostas. Mesmo assim, a assessoria de Tubarão destacou que apenas dois procedimentos foram instaurados nos últimos 30 dias. Eles ainda não foram analisados, mas segundo o procurador, estão dentro do prazo para análise preliminar. A gente vai continuar à espera de uma resposta do INSS, depois de também cobrar a Procuradoria e o Ministério Público Federal. Multirão de exames, atenção você que depende de exames pela saúde pública, multirão, Marister. É isso mesmo, em Iguaçu, a lista de espera dos exames de imagem oferecidos pela saúde pública está enorme. Mas o multirão, como disse o Fernando, organizado pela Secretaria de Saúde do município, promete agilizar quase 50% dessa fila. Vamos ver na matéria? O Valdécio sofreu um acidente de trabalho. Foram sete tábuas de mármore que caíram sobre ele, fraturando alguns ossos e tornando necessário o acompanhamento médico pelo resto da vida. São quatro ressonâncias. A ressonância da bacia, a ressonância do quadril e da coluna, que é duas partes da coluna que não conseguem passar o nome, né? Diante desse acidente que eu tive, me traz muita dor, né? Ele consegue os exames de imagem de forma gratuita pela Prefeitura de Iguaçu. Ah, se tivesse que pagar hoje, eu acredito que hoje um exame desse particular, um exame desse, né? É de 700, 800 reais, né? Se tornava difícil, né? Mas a situação do Valdécio não se repete com todo mundo que precisa desse tipo de exame laboratorial. No momento, são mais de 1.500 pessoas na fila de espera, que segundo a Prefeitura, está com os dias contados. A partir de hoje, a Secretaria de Saúde, junto com a empresa credenciada, nós estamos entrando em contato com os pacientes que estão conforme a classificação. Classificação de risco, seja vermelho, amarelo ou verde e azul. Nós vamos atender com todos os exames de imagem que a gente está ofertando ali, em torno de 800 exames para realizar com a empresa. A nossa promessa, principalmente, é zerar os que estão de classificação de vermelho e amarelo e chegar até o máximo da metade dos verdes, para ficar o mais próximo para os pacientes que estão de azul, que geralmente os de azul são os exames de rotina, para a gente poder acelerar e diminuir o tempo de espera para realizar os exames. Uma redução de 47% na fila, com investimento de 185 mil reais feitos pelo município, que pagará às clínicas credenciadas valores menores do que os oferecidos no particular. E para quem ainda não está na lista, ainda existe a possibilidade de conseguir o agendamento. Todos os encaminhamentos são realizados através dos médicos que são do posto de saúde. O paciente insere o seu exame dentro do posto de saúde que eles colocam no sistema. Após isso, é feita a classificação pelos nossos médicos reguladores. Mais agilidade na hora de atender a população. Quantas pessoas, né, que na mesma situação minha e que não tem condições de pagar, né, e estão zerando, quantas pessoas que vão se beneficiar com isso, né. Meio dia 7. Agora a gente vai para Blumenau, porque a polícia militar recebeu denúncias e agora está investigando se uma viatura da corporação, Maristé, estaria sendo usada para fazer mudanças particulares. Pois é. É isso mesmo? Quem vai contar para a gente mais detalhes dessa história aí, que está chamando a atenção ali no Vale do Itajaí, é a Suelen Skelsen. Explica melhor essa história para a gente. Ele estava falando de frete particular, Suelen? É isso mesmo, é isso que as denúncias apresentaram, né. Muita gente entrou em contato com a gente, com a nossa equipe, mostrando, então, e passando informações sobre essa possível mudança, esse transporte para fins pessoais particulares de um furgão, uma viatura da polícia militar aqui de Blumenau. Isso teria, a gente recebeu imagens também da comunidade que mora próximo do local, que relatou todo esse ocorrido. Isso teria acontecido da rua Adolfo Tribes para a rua Herman Tribes, que fica ali no bairro, na região do bairro Tribes. Aí ontem mesmo eu entrei em contato, então, com o comandante da polícia militar aqui de Blumenau, que disse que ainda não tinha conhecimento sobre essas imagens e sobre essas informações, mas que apesar de que a gente não consiga ver especificamente ali, de fato, a mudança acontecendo nas imagens e nas fotos que a gente recebeu, houve denúncias da comunidade e o fato deve ser investigado, sim, pela polícia. A polícia militar abriu uma sindicância nessa quarta-feira para apurar todos os fatos e tem um prazo, então, de 30 dias para ser finalizada essa sindicância. Vai ser investigada toda a ação com a ajuda dessas imagens também, podem auxiliar, porque pelas imagens não dá para ver, para ter alguma certeza do que de fato teria ocorrido. Mesmo assim, a gente segue acompanhando todos os desfechos dessa sindicância que foi aberta, então, pela polícia militar, porque apesar de as imagens não mostrarem tudo o que aconteceu realmente, que a população relatou, houve denúncia da comunidade e a polícia, sim, vai investigar nessa sindicância. Assim que a gente tiver alguma informação, o prazo é de 30 dias. Se ocorrer antes, a gente volta trazendo essas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, obrigado, Suelen Skelson. Na POP, não dá para ver mudança. A comunidade que assistiu, garante, estavam transportando móveis dentro da van do furgão da polícia militar. Quem sabe é uma pia prendida, hein, Maricela? Pois é, né? Um fogão traficante, quem sabe, quem sabe? Agora vamos aguardar, antes de bater martelo aqui na crítica, talvez o Dinei levantou aqui, talvez seja até um carro de leilão, né, que ainda não tiraram a plotagem, eu não acredito muito. Mas vamos aguardar a sindicância, porque, Maristé, tem muita geladeira violenta nesse estado que poderia estar sendo preso, né? Muita geladeira violenta, fogão traficante, é um perigo. Quem é manézinho da ilha, sabe que nessa época de pesca da tainha, sempre tem muita briga entre pescadores surfistas, as confusões, né, e até as chamadas bambuzadas nas costas. Você já ouviu essa lá do Campeche ou Maria do Campeche? O bambu vai roncar, hein, você corre daqui. É, o pescador quer a tainha e o surfista quer a onda. E aí, como é que faz para entrar num acordo? Mas de um tempo para cá, a situação melhorou. A situação melhorou bastante. E nós vamos explicar para você agora. Todo ano, as praias da ilha ficam divididas entre pescadores e surfistas. A partir do dia 1º, a gente já começa aqui, né, eles já não surfam mais. Durante o período da pesca, para os surfistas, eles não conseguem cair na água. São as regras da safra da tainha, que vai de 1º de maio a 10 de julho. Nessa época, o surf é liberado apenas em duas praias, na Joaquina e Praia Mole. Nas outras, ele é proibido até o fim do período. Grande parte da comunicação acontece no boca a boca, mas essas regras estão previstas em lei. Logo na entrada da praia, já tem as placas indicando para os mais desavisados. Mesmo com a lei, durante muito tempo, a temporada foi motivo de conflito entre as associações. O mar passou a ser disputado por surfistas e pescadores, inclusive com agressões. As chamadas bambuzadas nas costas. Teve época aqui, uns 4 anos para trás, nós aqui, tinha muita dificuldade. Muita, muita. A gente até, quando a gente já ia lá, tomava pescador meio avoraçado, né, já ia para brigar, então a gente já ia segurando eles. Não, não faz isso, vamos lá conversar. Mas, de um tempo para cá, a situação anda mais amistosa. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais essa prática, essa cultura de bambuzada nas costas. Mas, antigamente, o bambu roncava mesmo, como o pessoal fala. O pescador está respeitando bastante os surfistas e os surfistas, principalmente, estão respeitando essa cultura, essa tradição. Segundo o superintendente da pesca na capital, neste ano, apenas uma ocorrência foi registrada no norte da ilha. É, tivemos um conflito esse ano, né, não chegou, assim, aos fins, né, mas chegou, assim, um resultado de agressões verbais, mas que ainda não é positivo, né, para aquilo que a gente está plantando. É uma ocorrência isolada, mas que a gente possa zerar mesmo de vez em todas as 42 praias que nós temos na ilha, que são apropriadas para a pesca da tainha. No Campeste, no sul da ilha, o clima também é diferente, de harmonia entre os surfistas e pescadores. Por lá, além das bandeiras, um grupo no celular também avisa quando o mar está liberado para os surfistas. A gente vem fazendo reuniões com associações dos pescadores, associação dos surfistas e até moradores locais. Então, eu acho que a gente ter um diálogo lá também, fazer a mesma coisa que fizemos no Campeste, lá com a associação dos pescadores e dos surfistas, eu acho que o resultado vai vir, sim. Parte dessa tranquilidade também é atribuída às novas gerações. Eu tenho filho de pescador também que são surfistas, que surfam também, né, e que pescam. E aos poucos, o clima tem ficado mais tranquilo. E o objetivo entre os pescadores e surfistas tem sido o mesmo, manter a cultura na ilha. Não pode deixar a cultura da tainha acabar, né? É sempre. E o surf sempre vai rolar e as tainhas domésticas. Nas costas, nada de bambu, só o famoso tapinha mistoso e o aperto de mãos. Nada como uma boa conversa, né, gente? Paz e amor entre surfistas e pescadores aqui na capital. Vamos para Joinville agora, gente? A Prefeitura da cidade iniciou hoje a campanha Estação da Bondade. É uma ação permanente de arrecadação de alimentos, onde as doações serão destinadas para as pessoas que estão nos acolhimentos provisórios da cidade. Luiz Felipe está aqui e vai trazer mais detalhes para a gente. Bom dia, Luiz. Que chuva aí atrás, hein? Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Meio dia e 15. Bom almoço a todos vocês que estão assistindo o SCC Meio Dia. Pois é, o clima aqui está de chuva. Nós estamos aqui em Balneário Barra do Sul, inclusive já fica o convite. E na próxima sexta tem uma receita de tainha muito bacana aqui no SCC Meio Dia. Mas falando do assunto das doações, Maria, as doações serão destinadas às instituições, como você mesmo citou, que oferecem acolhimento provisório para as pessoas que são acompanhadas. Tanto para aquelas que estão na modalidade da casa de passagem, como também indivíduos que recebem o acolhimento noturno. E a secretária de assistência social, Fabiana Cardoso, falou sobre essas doações. Confira. Os alimentos que podem ser doados para a nossa campanha são café, feijão, arroz, macarrão, alimentos não perecíveis. Claro que quem quer entrar em contato conosco ou com alguma das instituições para fazer a doação direta de carne, de frios, também a gente está fazendo essa ponte, enquanto secretaria de assistência social. Porque daí não dá para deixar a doação no ponto de coleta, mas a gente faz a ponte com as instituições. A Estação da Bondade vai contar com seis pontos de coleta. O Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAQ, o Espaço Colaborativo, o Farol, da Prefeitura de Joinville, a Casa de Apoio aos Conselhos e as três unidades da rede de supermercados Condor, da cidade de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Maria, Fernando. É, olha só a chuva que está caindo lá em Barra do Sul, na região norte de Santa Catarina. O Luiz contou para a gente que ele está gravando a receita de Tainha da próxima semana. Eu sei que está gostoso isso daí, ele já contou para a gente aqui. Estou curiosa para ver, ansiosa para conhecer essa receita passo a passo. Obrigada, Luiz. Já já a gente volta com mais informações do norte do estado. Agora, Fernando, tem uma pessoa que está chegando aqui, que eu não estou entendendo porque o Laércio está chegando aqui com uma vassoura, Laércio. Não, eu não vi limpar o estúdio. Calma, eu não vi limpar o estúdio, porque tem sujo o estúdio aqui, né? Aí depois a gente vem e está sujo o estúdio. Não, mas não foi para limpar. É um desafio, o desafio é o Fernando Machado. Ah, meu Deus. Um cara com dois metros de altura. Eu vi isso daí nas redes sociais, está bombando, né? Pois é. Está bombando na internet, que é o desafio da vassoura. Tem imagens aí, já a gente vai mostrar com detalhes, numa tarde é nossa, que é o Tá Na Rede, olha só. Você tem que pegar a vassoura, estica a vassoura, e tem que passar com as duas pernas. Sem soltar a vassoura. Sem soltar a vassoura. É isso, o desafio é esse. Ó, agora o rapaz vai fazer também. Ela ensinou direitinho como é que segura, ó, com as duas mãos bem fechadas. E aí tem que fazer o desafio. Ó, é lá, ó. Será que vai rodar, ó? Então, eu ouvi dizer que a mulher consegue mais fácil que o homem, Larry. Ó, porque o homem não consegue, porque tem barriga. Ó lá. Ah, ele conseguiu. Ah, ele conseguiu. Agora vai ter mais um ali, quer ver, ó. Ah, tem mais um ali no vídeo? Tenho. Consegue? Consigo, mas vou fazer tarde. Ó, agora o senhorzinho. O senhorzinho vai conseguir com certeza. Vai. Por que o homem não consegue? Não é senhorzinho não, gente. Tá cabelo branco, senhorzinho. Nada. Fernando, senhorzinho. Deixa eu ver, vai. Tenta aí, ó. Vai, homem. Cinquentão, tá dando pra ele lá. Olha lá. Tá faltando flexibilidade. Tá, vamos tentar, vamos tentar. Vem cá, Fernando Machado. Vamos ver. Agora o Fernando Machado, ó. Deixa eu ver. Se tu conseguir, eu te dou 10 pila. O que eu quero com 10 pila, teu é isso? Vai. Olha lá, Fernando Machado tentando fazer o desafio da vassoura. Vai, Fernando. Vai, Fernando. Não consegue? Para, eu vou conseguir. Vai cair aqui, pelo amor de Deus. Gente, não dá. Parece tão fácil. Você tem que ir mais pra baixo aqui, ó. Oh, meu Deus. Ele vai cair no chão. Vai, Fernando. Vai. Vai, Fernando. Desconfie em ti. Olha o equilíbrio. A gente acredita no Fernando. Sai daqui que eu noto a vassoura aqui. O que acontece? O pessoal de casa que consiga fazer isso, manda no WhatsApp da tarde a nossa. Tem um WhatsApp aqui, ó. É o 489-9957-7694. 9-9957-7694. Não, eu tô até vendo o pessoal em casa agora indo lá pegar a vassoura pra tentar fazer isso aí. Tenta fazer, tenta fazer. Não é? Tenta, João. Não vai? Pois é. Eu vou tentar fazer no tarde. Eu também vou tentar. Você consegue, Maria? Eu não sei. Vamos tentar. Vamos tentar. Cansou, Fernando? Eu sei. Vai que o teu horário é só. 1h15, hein? 1h15, hein? Ele não perde a oportunidade de ficar entrando no horário dos outros. Você já viu? Ele tá no primeiro impacto. Ele aparece aqui. Ele aparece na Sibéria. Ele tá no A Tarde é Nossa. Ele não perde uma chance, Maria. Tá certo. Vai tá no Sessão Pinha também? Não. Eu já vou falar. No programa que eu vou apresentar lá, você me vai falar. Me recuso. Tchau, Laércio. Que sucesso que tá esse A Tarde é Nossa. Também com um orçamento desse, né, Maristã? Toma teu celular aqui, ó, Fernando. Com um orçamento desse, quase 50 mil prêmios já em um ano. Mas é que é um programa que tem muita audiência, né? Tem muita audiência e é assim mesmo. O programa com o maior orçamento da televisão catarinense. Agora de manhã também estão entregando prêmios lá. Ah, pau a pau ali. É, tá bom demais. Bolsa Estudante, vamos falar daquele benefício que os alunos da rede estadual estão recebendo? Qual é a ideia do Boa Estudante? Paga pro estudante, ele ajuda em casa, o dinheiro é pra família, não precisa parar de estudar pra trabalhar. Bom, o que tá acontecendo agora? Cerca de 10% das famílias não estão conseguindo botar a mão no Faz Me Rir. Não conseguiram. Começou a ser pago agora, retroativo ao começo do ano, é pra quem tá matriculado. São mais de 60 mil alunos que vão receber. Ao todo, mais de 6 mil reais. 10% ainda não colocou a mão no dinheiro. O motivo? Problemas na conta, faltou um número aqui, ali, acolá e nós vamos explicar tudo pra você. Vou te dar 10 segundos pra chamar o teu filho estudante pra frente da TV, aumentar o volume, porque tá na hora de você regularizar de uma vez por todas e pegar esse dinheiro, pô. O Estado tá pagando, isso nunca aconteceu na história, é inédito. Pô, quem sabe no Brasil, hein? Veja só como botar a mão no dinheiro do Bolsa Estudante aqui de Santa Catarina. Pode rodar. 57 mil alunos de Santa Catarina, pré-selecionados pelo Cade Único, têm direito a receber o Bolsa Estudante. O programa do governo estadual, que tem o objetivo de custear as despesas dos alunos no período escolar e também de estimular a permanência na escola, evitando a evasão dos jovens. Entre os requisitos para ter e manter o benefício, o estudante precisa ter 75% de frequência na sala de aula no mês. O Bolsa Estudante tem o valor de 6.250 reais anuais e são divididos em 11 parcelas, de pouco mais de 568 reais. Elas são pagas entre os meses de fevereiro e dezembro de cada ano. O problema é que alguns estudantes ainda não receberam esta verba. É o caso de uma moradora de Lages. Ela entrou em contato conosco explicando que fez todo o cadastro da filha, mas quando recorre aos bancos e secretaria da escola, apenas recebe promessas de novas datas para depósito dos valores. Até agora, nada de receber o auxílio. O seu Mair, de Curitibanos, é um outro caso. O seu filho ainda não recebeu nenhum dos auxílios. Mas está complicado, cara. Está complicado receber esse benefício. E eu acho que não é só eu, não. Eu tenho certeza que tem mais famílias que estão no mesmo perrengue. Eu e mais algumas famílias, né, porque a gente não é obrigado a abrir uma conta onde eles querem, entendeu? Estou em possesso, cara. Estou em possesso, porque eles acham que estão brincando com gente ignorante. Investiga para mim o que está acontecendo, porque alguns recebem e outros não, entendeu? Após diversas tentativas de contato com a Secretaria de Educação do Estado, a ASCOM, assessoria de comunicação, informou que 90% dos alunos já receberam em dia o auxílio. Mas e quanto aos 10% que ainda não receberam? O que de fato está acontecendo? Aqueles que não receberam, não receberam porque há inconsistência nos dados. Ou dos dados bancários, ou do número do CPF, ser correspondente ao titular da conta e assim por diante. Fica aqui o meu apelo aos nossos jovens, aos nossos estudantes, que procurem as secretarias de vossas unidades escolares, levem o extrato bancário, o cartão, para que os números sejam conferidos, porque o número correto, a informação prestada, de forma correta, você garantindo a presença em mais de 75% da frequência, e estando cadastrado no card único, você receberá. Tudo bem, problema resolvido quanto aos dados. Mas e agora? Quanto aos valores não recebidos desde fevereiro? Ninguém terá prejuízo. Não importa quando o dado for arrumado, você receberá as parcelas retroativas ao mês de fevereiro, que é o mês que o ano letivo começou no estado de Santa Catarina. Atualizem as informações que vocês não terão nenhum tipo de prejuízo. Meio-dia e 23, essas informações estão no SCC10, o portal da notícia aqui em Santa Catarina. Você pode ir lá, consultar novamente, para regularizar se você estiver passando por este problema. Eu gosto sempre de frisar aqui, gente, a minha relação com você é sempre de muita transparência. Quando tem que criticar, não importa quem, a gente critica. E a gente é duro nas críticas. Agora também eu vou ter que falar o seguinte, o programa começou a ser implantado agora. Nunca na história um estudante da rede estadual ganhou mais de 6 mil reais para se manter estudando. 60 mil famílias beneficiadas. A gente deu em primeira mão este assunto aqui no SBT. Mas isso não é um avanço, é algo extraordinário para a educação. É para garantir que o estudante fique em sala de aula. E aí a gente já mostrar críticas desta forma, como se houvesse uma grande fraude, um grande problema de um processo que ainda está sendo implantado. Vamos lá, gente, um pouquinho de paciência, vontade de colaborar, de arrumar os dados, não é mesmo? Para que você também possa receber. Faltou um pouco de paciência, sim, por parte de quem ainda não recebeu. Errou lá na hora de botar a conta, errou na hora de botar o banco, quis fazer do jeito que achava que tinha que ser feito e não do jeito que o governo exigiu. Espera aí, é dinheiro público, tem que passar por um processo de pagamento. Vamos lá, vai dar certo. Peguem essas informações e regularizem. E se tiver algum problema, a gente vai cobrar também, mas dessa vez não tem. Maria Esther. Vamos subir a serra de novo, Fernando? Vamos falar agora da sapecada da canção nativa, que começa no domingo e acontece durante a festa do Pinhão, né, Fernando? Quer ouvir um pouquinho? Olha aí, que delícia. É, bailão gostoso. A sapecada é um dos maiores festivais, hein? Música tradicionalística do Brasil, Marisa. É isso mesmo, é música raiz, né? Música gauchesca, desse estilo, bem serrano também, aqui da nossa terra de Santa Catarina. E acontece, começa no domingo, a Cláudia está chegando por aqui e vai contar tudo de como é que vai ser essa festa aí, né, desse festival. Conta tudo pra gente, Cláudia, os detalhes da sapecada 2022. Oi, Fernando, oi, Maria. Voltamos, né, agora pra falar de música nativista, porque sim, a sapecada da canção nativa, ela é um dos maiores festivais de música nativa, a sapecada da canção, no geral, ela é um dos maiores festivais de música nativista aí da América Latina, né? E eu tô aqui com o Mário Arruda, ele que é coordenador das sapecadas, né? E ele que vai contar um pouquinho pra gente aí dessa organização, de como participar, pra quem gosta, e também aí das premiações. Bom dia, Mário. Me conta um pouquinho como é que tá a sapecada desse ano. Bom dia, a sapecada desse ano, como sempre, dentro da normalidade, da regularidade nesses 28 anos de edição da sapecada. E está tudo correto, né? No dia 12, no domingo, teremos a sapecada da Serra Catarinense, que é um festival voltado somente para os artistas aqui de Santa Catarina, né? E já na segunda e na terça teremos a sapecada da canção nativa, que envolve, sim, daí músicos do Brasil inteiro, da América Latina, como já veio música da Colômbia, teve muitas inscrições do Uruguai, da Argentina, e também músicas inscritas esse ano do Eixo Rio São Paulo, Minas. Então, sapecada é nacional e internacional. Que bacana. E olha, sapecada da canção é pra quem gosta mesmo aí de música nativista, aqui da Serra, aquela música mais gauchesca também, né, Mário? E o pessoal pode encontrar onde a sapecada da canção. Domingo, segunda e terça, a partir das 21 horas, no Parque Conta Dinheiro. Isso mesmo? Exatamente. É o que está relacionado com o pertencimento, com a cultura local, com a cultura do Sul. Então, às vezes, o visitante, o turista, quer ver a forma de se vestir, a forma de cantar do povo do Sul e vai encontrar nessa sapecada, porque a maioria das letras já falam de temas do clima, da flora, da fauna, do saberes e fazeres do homem aqui do Sul, né? Então, é uma boa pedida, um diferencial e que retrata aquilo que é nosso, o que é original, o que é da Serra, o que é do Sul e que a Festa Nacional do Peão está oferecendo. Que legal. E a gente já deu uma olhadinha nas músicas e tem canções muito lindas inscritas. E o Mário vai falar um pouquinho para a gente da premiação desse ano. São várias premiações, né? E aí, valores em dinheiro, troféus também, né? Correto. Nós temos uma das maiores premiações, que é em torno de R$ 12 mil, o primeiro lugar da sapecada Canção Nativa. E depois tem o segundo, terceiro, o melhor letrista, a melhor música, melhor tema sobre a região serrana, melhor tema, campeiro, a música mais popular. E isso tanto na sapecada Canção Nativa, como na sapecada da Serra Catarinense. Então, uma premiação bem volumosa, evidenciando essa movimentação, gerando emprego e renda através da indústria da cultura. Que bacana. Todo mundo convidado, então, para ouvir músicas bem gostosas, músicas nativistas aí, domingo, segunda e terça, no palco nativista do Parque Conta Dinheiro, a partir das 21 horas. Boa, Cláudia. Obrigada. Eu já tive a oportunidade de acompanhar em outros anos e é lindíssimo. É isso mesmo, tudo isso que eles estão falando. Quem tiver a oportunidade, vá lá também para conferir de perto, porque é bonito, é emocionante, Fernando. É, a música tradicionalista, música raiz, nativista. Obrigado, Claudinha. Já ouviu aquela assim, amada? Me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto e que toda a cuscada lá em casa comeu. Milonga debaixo de mau tempo. É uma das tradicionalistas que sempre estão lá nessa pecada. Olha aí, meu povo, que coisa... É aquele negócio estranho que eu vou falar para vocês aqui agora, viu? É, não estou acostumado a falar um negócio desse aqui, não. Vou ser bem verdadeiro. Está sobrando vaga na creche, olha isso. Enquanto tem cidade enfrentando o problema da falta de vagas em creches, Florianópolis, a capital, tem mais de 3 mil vagas disponíveis na rede municipal. O que é isso? Vamos então ao vivo com o JP Cardoso, a grande fera, que vai explicar por quê. Por quê? Não é mesmo, JP? Geralmente a gente cobra, né? Cobra a prefeitura, o governo, por mais vagas. Agora eu vou cobrar também. Se o problema for com as famílias que não estão matriculando, eu vou cobrar também. Por que tem tanta vaga assim disponível em Florianópolis? Diz aí, JP. É isso mesmo, Fernando. Agora, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham em todo o estado. Notícia boa, hein? Tem cerca de 3 mil vagas disponíveis nas creches aqui do município, aqui de Florianópolis. E a gente vai perguntar para quem? Para o secretário Maurício Fernandes Pereira, que é o secretário de Educação aqui do município, que está aqui com a gente. A gente quer entender, porque geralmente a gente reclama que não tem vaga. E agora, mais de 3 mil vagas disponíveis. Por que, secretário? Boa tarde. Porque o prefeito Jean Loureiro, então, o prefeito colocou como prioridade a educação, não como importante. Prioridade, prioridade é prática. E o prefeito Topazio continua com a mesma lógica. Então, nós abrimos unidades e nós fizemos aquilo que faz a grande diferença, que é a gestão da fila. É acompanhar diariamente o que está acontecendo em cada unidade. Nós estamos aqui nessa linda creche no Morro do Horácio, que tem como diretora Morgana, gigante diretora Morgana. E só aqui nós temos 140 vagas à disposição da comunidade. Nós temos hoje no município de Florianópolis, abertas, 3 mil e 48 vagas. E 1.275 famílias procuraram essas 3 mil e 48 vagas. Dessas, nós já matriculamos mais de 600 famílias. As famílias continuam sendo chamadas e nós vamos colocar todas as famílias aí nas nossas creches, que as crianças merecem. É direito das crianças. Secretário, como que faz para fazer essa inscrição? E quando que essas novas inscrições, quando que essas crianças serão chamadas? As crianças estão sendo chamadas. Tem todo um procedimento. Encerramos o processo de matrícula e inscrição, a partir do site da educação. É só procurar lá no qualquer buscador, educação Florianópolis já aparece. E aí ela preenche um cadastro. E aí a gente entra em contato com a família para matricular as famílias. Nós, encerrando esse processo agora, essas vagas disponíveis ficarão à disposição da sociedade. A família pode vir diretamente na creche e matricular. A nossa diretora Morgana, por exemplo, ela pode hoje à tarde receber uma família aqui que não está na inscrição, mas ela tem vaga. Então a família se inscreve imediatamente. O objetivo é não complicar a vida da sociedade e sim facilitar. Tá bom. Muito obrigado, secretário. Tá aí, Fernando. Aquela família que se muda para Florianópolis e está precisando aí de creche para as crianças, fica a dica. São três, mais de três mil vagas aí disponíveis. É só procurar uma instituição, fazer a inscrição e esperar ser chamado. Fernando. Boa, meu caro JP. Obrigado pela informação. Tem vaga em Florianópolis. Olha que notícia boa. Vou deixar de elogiar? Claro que não. Trabalho bem feito para regularizar as filas. Não é uma, duas, três. Três mil vagas que estão disponíveis na capital, mais a creche de verão, que também é um adianto para a vida dos pais na capital catarinense. Por isso, parabéns. Bom trabalho da Secretaria de Educação. Agora, ficar citando, gente que já passou pela prefeitura também não acha legal. Tá dito. Vambora. Vida que segue. Bola para frente. Tem até prefeito novo no cargo já? É a Ana? Ana Paula. Ana Paula Bittencourt está chegando. Eu grito daqui, ela me ouve de lá. Está aqui em cima, na redação do SCC10. Aqui está a Ana Paula com os destaques de hoje. Aqueles que mais repercutem lá no portal da notícia em Santa Catarina. Ponte de Madeira desaba. E o momento ganha as redes sociais. Conta para nós, Ana. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você e a todos que nos acompanham em casa pela TV e também pelo portal SCC10. Fernando, uma ponte de madeira desabou durante uma cerimônia de inauguração no México. Dá uma olhada aí nas imagens, Fernando. O vídeo que foi divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que a passarela desmorona enquanto as pessoas passam por cima dela e eles acabam caindo num riacho. Cerca de 25 pessoas ficaram feridas aí nesse acidente. Entre elas, o prefeito, quatro vereadores e profissionais da imprensa que faziam a cobertura dessa inauguração. Duas pessoas estão em estado grave. As imagens são impressionantes, Fernando. Dia 35, meio-dia 35. Que coisa, hein? Mulheres no comando de batalhões do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina. Conta para a gente, Ana. Pela primeira vez na história, o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, Fernando, terá duas mulheres no comando de batalhões. No litoral norte, em Itajaí, a partir do dia 10 de junho, a major Priscila Casagrande assume o comando do 7º Batalhão, onde hoje ela é subcomandante. Já em Xancherê, lá no oeste, a major Elis assume, agora no dia 13 de junho, o posto de tenente-coronel do 14º Batalhão. Nossos parabéns aí às duas que fazem história aqui no estado, sendo as primeiras mulheres comandantes de batalhão aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Fernando. Que coisa boa, que coisa boa de se comemorar mesmo. Vamos compartilhar bastante essa notícia lá do SCC10, porque esse tipo de decisão, esse tipo de conquista, acaba influenciando outras empresas, outros setores. Parabéns para elas, merecido e bom trabalho. A loteria, hein, minha gente? Saiu de novo aqui para Santa Catarina. Quem será o milionário, Ana? Catarinenses pé quente, né, Fernando? Um bolão e duas apostas catarinenses faturaram prêmios da Loto Fácil. As três apostas ganhadoras são da onde? Blumenau. A aposta que dividiu o prêmio principal com os ganhadores da Bahia e do Distrito Federal foi feita na Lotérica da Velha em um bolão de 16 cotas. Os sortudos fizeram o bilhete com 17 números e acertaram 15, levando quase 400 mil reais. Blumenau está muito pequente, né? A gente já contou aqui, só esse ano foram dois prêmios milionários, acho que um milhão e três milhões que já saíram para apostas lá. Fernando, no scc10.com.br a gente colocou os números dos vencedores, então eu convido todo mundo que é aí de Blumenau para entrar lá no site e conferir, vai que também é um dos vencedores, né? Mas, Fernando, mudando de assunto e para encerrar minha participação aqui, uma notícia de agora. O Hospital da Criança Augusta Miller Bonner de Chapecó será municipalizado, segundo informou o prefeito João Rodrigues ao nosso colunista aqui do SCC10 e também comunicador da Rádio Chapecó, o Fábio Chardon. Todos os detalhes a gente está apurando e trazendo aqui para a coluna no portal SCC10. Qualquer novidade eu também informo vocês aqui. Fernando. Repete essa última informação, Ana, por favor. Repete essa última informação. O Hospital da Criança de Chapecó está sendo municipalizado. O Hospital da Criança é quase um hospital regional, né? Também estava sofrendo com várias superlotações. Então, a informação que a gente teve agora do nosso colunista, lá o Fábio Chardon, é que esse hospital será municipalizado, vai ficar aí sob responsabilidade do município. Muito bom, muito bom. Que bom que o prefeito tomou essa decisão, porque a gente vem mostrando aqui, viu, Ana? Há meses já falta de médico, lentidão no atendimento das crianças. Realmente, o hospital estava um caos. E a gente espera, então, que com essa decisão a prefeitura assuma e consiga dar mais qualidade para quem depende lá do hospital. Muito boa essa informação, então, com exclusividade lá no SCC10. Obrigado, Ana Paula Bittencourt, o portal da notícia em Santa Catarina, para acessar QR Code na sua tela. Lembra dessa imagem aqui? Chocou o Brasil. Aqui de Santa Catarina, a imagem chocou o país. Um caminhoneiro, completamente alterado, acabou matando, não é mesmo? Matando esta mulher que estava na carona de uma moto. O caminhão arrastou por quilômetros a motocicleta do casal que passeava por Santa Catarina. Essa imagem rodou o Brasil. O próprio condutor da moto ficou pendurado na porta pedindo para o caminhoneiro parar diversas vezes enquanto que a moto estava literalmente sendo arrastada. E assim foi por quilômetros. E o piloto da moto ali, na janela, para, pelo amor de Deus. Você provocou um acidente. A mulher não resistiu, acabou falecendo. O motorista desse caminhão acabou preso. E o julgamento está acontecendo na região de Blumenau. Por isso é que a gente vai para lá ao vivo agora com a Suelen Skelsen. Os detalhes, Suelen. Oi, Fernando. Isso mesmo. Na verdade, está acontecendo em Itajaí. Na comarca de Itajaí, esse julgamento, esse caso que ganhou grande repercussão em toda a nossa região, no Brasil inteiro. Isso aconteceu, então, quando o caminhoneiro é acusado de arrastar o casal de motociclista por mais de 20 quilômetros na BR-101 entre Penha e Itajaí. Ele foi a júri popular, então, hoje pela manhã. Começou a partir das 9h50 da manhã. Testemunhas vão depor sobre esse caso. Muitas testemunhas. Por isso, ainda não tem previsão de quando deve acabar esse julgamento. O caso aconteceu no dia 6 de março do ano passado. A vítima é a passageira da moto, Sandra Pereira, de 47 anos. Ela recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O condutor da moto, Anderson Pereira, de 49 anos, ele sobreviveu apenas porque ele conseguiu se segurar na janela do caminhão. O júri deve decidir, então, se o caminhoneiro Jefferson Alves Soares é culpado do crime de homicídio doloso quando há a intenção de matar e também tentativa de homicídio qualificado contra o casal. De acordo com as informações já repassadas pela polícia, o caminhoneiro dirigia sobre o efeito de drogas. Ele teria usado cocaína e o rebite, uma droga derivada também da anfetamina. Ele foi preso em flagrante no dia do crime por conta disso e o advogado de defesa espera que hoje ele seja solto após esse julgamento. Mesmo após a colisão ali, quando aconteceu esse acidente, quando a vítima ficou pendurada no caminhão, vários motoristas passaram buzinando, pedindo para que ele parasse o caminhão. O motorista seguiu o caminho pela rodovia e continuou arrastando tanto a moto quanto o Anderson, que é a vítima, que ficou pendurada na porta pedindo, então, para ele parar o caminhão. Esse caso chocou todo o Brasil e hoje deve ter um novo desfecho que acontece, então, esse júri popular na cidade de Itajaí. E a gente segue acompanhando, possivelmente entre a noite de hoje e a madrugada deve acontecer alguma decisão sobre esse caso, mas ainda não tem previsão de acabar esse julgamento que deve ser longo, porque muitas testemunhas vão ser ouvidas ainda hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Suelen, pela informação. Que tristeza. É hora da previsão do tempo. Quinta-feira com tempo chuvoso em todas as regiões de Santa Catarina. Isso porque um ciclone está se formando no oceano e pode favorecer pancadas de chuva contra voadas no decorrer da tarde e à noite, principalmente nas cidades que fazem divisa com o Paraná. Desde o oeste, passando pelo Planalto Norte até o norte do estado. Já que na Grande Florianópolis, na região dos Planaltos e também no litoral sul, o tempo permanece encoberto com chuvas mais fracas, aquele chuvisco, né? Ao longo do dia. E com relação às temperaturas, gente, as máximas hoje ainda ficam mais amenas. Podem chegar até 22, como é o caso aqui do sul do estado. Na Grande Florianópolis agora chega a 20 graus, também com mais instabilidade. Na região do Vale, 19 é a máxima. Norte do estado pode chegar a 21. Planalto Norte e Planalto Sul, na região serrana, máxima de 16. Meio Oeste não passa de 15. E na região oeste, que já amanheceu com bastante chuva, né? Mínima de 8 e máxima de 17 graus. E aí, gente, atenção, hein? A partir de amanhã, essa instabilidade, essa chuva aqui dos últimos dias, vai gradativamente dando espaço a uma intensa massa de ar frio e seco. Na madrugada e início da manhã, ainda podemos ter uma chuvinha mais isolada em algumas regiões. Já no decorrer do dia, aí o sol aparece de vez. Algumas nuvens também, mas o predomínio é de sol. Já entre o fim da tarde e a noite, o destaque vai para o avanço dessa intensa de ar, massa de ar frio, de origem polar, e que faz com que as temperaturas caiam significativamente. Tem essa alerta aqui, ó, da Defesa Civil, justamente falando dessa onda de frio, desse declínio acentuado nas temperaturas, entre sexta, então começa amanhã e vai até quarta-feira. Conforme a legenda, gente, em observação, por conta desse frio, ficam as regiões, desde o extremo oeste, pegando oeste, meio oeste, Planalto Norte, Alto Vale de Itajaí, todo o Planalto Sul, principalmente, né? Pega um pedacinho aqui também do Médio Vale, um pedacinho aqui da Grande Florianópolis também. Essa região aqui, mais do litoral da Faixa Leste, fica com risco baixo para essa onda de frio, esse declínio nas temperaturas, mas também vai esfriar por aqui. Então vamos ver como é que ficam as mínimas e as máximas dessa sexta-feira? Vamos ver para amanhã, Floripa, máxima de 22, mínima de 12. Isso daqui, gente, eu vou explicar por que está 22 aqui ainda. Porque durante o dia ainda pode esquentar. Esse frio todo, ele vai vir mais para o fim da sexta-feira. Então amanhã, diferente da previsão que eu sempre mostro para vocês, a mínima não vai ser de manhã, vai ser à noite, que é quando essa massa de ar polar chega de fato aqui no estado. Joinville amanhã, vai terminar o dia com 18, Joaçaba também com 8 na região oeste, Itajaí, a mínima é de 17 amanhã. Olha a Chapecó, gente, friozão, mínima de 5 por lá, 3 barras, a mínima é de 6, Criciúma 9 e São Joaquim, atenção, região serrana, mínima de 9 e a máxima é de 12. Vai esfriar bastante. Amanhã eu vou trazer os detalhes também da previsão do tempo para o fim de semana e aí é que a gente vai sentir de fato esse frio na pele, tá bom? Amanhã eu trago todos os detalhes para vocês. Agora eu tenho um recado. Quando se fala em uma oferta cheia de benefícios, a Tim dá show, né? Isso mesmo, gente, dá show, porque com a Tim a música não para e sempre tem novidades e muitas vantagens para vocês. Agora no Tim pré-top com apenas 15 reais, você tem 15 dias para aproveitar 8 gigas de internet, WhatsApp, ligações ilimitadas e ainda tem o aplicativo com milhões de músicas grátis, sem anúncio e sem descontar da sua internet. Então você vai ter 8 gigas de internet para usar como quiser, trocar mensagens à vontade no WhatsApp sem descontar da sua internet. Além disso, ainda vai poder ouvir milhares de músicas sem gastar nada da sua internet. Aí sim, hein? São muitas vantagens para aproveitar por 15 dias por 15 reais. É por isso que quem compara veio para a Tim. Saiba mais em tim.com.br. Tim, imagine as possibilidades. Vamos falar de esporte por aqui? Vamos lá. Dominique Cabral já chegou por aqui. O que a gente tem de destaque hoje? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Vamos começar falando de Havaí, que foi a campo? Vamos lá. Então, o Havaí foi a campo nessa quarta-feira. A equipe viajou até Goiás para encarar o Atlético Goianiense. O jogo foi movimentado, viu? As duas equipes tiveram boas chances. No primeiro tempo, o Gabriel Baralhas abriu para a equipe da casa. Mas logo em seguida, Bissoli empatou. O gol que definiu o jogo saiu nos acréscimos com o Wellington Rato. E assim, o Atlético acabou levando o jogo. Após a derrota, o técnico Eduardo Barroca falou. Olha só. Ficaram fora do jogo de hoje. Jogadores protagonistas, jogadores que conseguem dar um equilíbrio inclusive emocional para a equipe. mas dentro do Campeonato Brasileiro isso vai acontecer diversas vezes. O campeonato é longo, a gente está iniciando uma sequência pesada com jogos finais de semana e meio de semana. Então assim, mas hoje eu acho que a gente não pode reclamar de nada com relação ao que aconteceu no jogo. Foi um jogo de oportunidade das duas equipes e infelizmente o Atlético foi mais competente que a gente para vencer o jogo. É, com esse resultado o Havaí vai para a 16ª colocação na tabela com 11 pontos ali pertinho do Z4. O Leão volta a campo na próxima segunda-feira fora de casa no confronto contra o Botafogo. Agora vamos falar de polêmica no esporte. Lembra que ontem a gente mostrou aqui no SCC Esporte o caso do jogador Jô que estava no bar durante a partida do Corinthians. No dia seguinte ele não se apresentou no treino. A diretoria do clube falou que resolverá o caso internamente e o que o clube vai se manifestar no momento que tomar uma decisão mas vai haver sim uma punição. Agora vamos falar de coisa boa. Hoje é dia do tenis e eu quero aproveitar esse momento tão especial para parabenizar todos os profissionais dessa área. Santa Catarina que é conhecida por grandes nomes no esporte como Guga Kirten e Manito Silva Rafael Matos são muitos talentos e a gente espera que venham muito mais ainda e que a gente já que o Guga ontem comemorou 25 anos do primeiro conquista de Roland Garros a gente preparou um vídeo mostrando esse momento tão especial olha só. ali dá uma sensação que tudo é agora eu pequeno eu jovem eu adulto eu ganhando a família a minha vida é tudo aquilo naquele momento. muito legal né gente dia do tenista hoje eu já joguei tênis quando eu era menor e é um esporte que exige muito mas é muito legal parabéns para todos os tenistas e amanhã tem duelo de catarinenses em Chapecoense e Criciúma se enfrentam pelo Brasileirão Série B amanhã a gente traz os detalhes para vocês e domingo o Figueirense completa 101 anos e vai ter programação especial hein o SCC Esporte vai ficando por aqui Maria amanhã o esporte vai estar recheado por aqui então hein Dominique vamos trazer todos os detalhes para vocês vou ficando por aqui tchau tchau Maria tchau 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 Dominique vamos para o intervalo a gente já volta com o SCC Meio Dia estamos de volta com o SCC Meio Dia a gente volta com uma reportagem o centro de Florianópolis é cheio de vendedores ambulantes tem produto de tudo quanto é tipo por lá né Fernanda e por tudo que é lado nesse tipo de comércio vendedores regulares e irregulares se misturam nas ruas por isso o João Paulo Cardoso foi conhecer quem trabalha com isso e quem consome esses produtos nas primeiras horas do dia eles já estão dividindo espaço nos calçadões da região central da capital é uma variedade de produtos relógios máscaras meias luvas bonés e acessórios tem quase tudo é desse tipo de comércio que a Mara tira o sustento de casa há 35 anos desde os meus 30 eu já estou trabalhando aqui na rua correndo de fiscal correndo da polícia dá para se sustentar? dá para se sustentar porque eu também ajudo meu filho que tem 4 filhos pequenos também e pago aluguel pago água pago luz pago todas essas coisas quem passa pelo centro de Florianópolis não tem dificuldade de encontrar vendedores ambulantes independentemente se são legalizados ou não tem sempre alguém que passa para comprar que é o caso do nosso amigo aqui qual é o seu nome? Joel Joel, vai levar uma meia para casa hoje? vou levar 3 pares porque está barato aqui né lá em outras lojas a gente paga 15 e 1 peço aqui é mais barato? mais barato né vizinho? o vendedor ambulante sempre um precinho melhor? sempre e a meia é de qualidade? de qualidade meia é de qualidade muito boa e quando o assunto é gastar menos não tem jeito tem gente que prefere dar uma passadinha nos ambulantes do calçadão porque é mais barato do que as lojas né e sempre eu compro cada vez que eu venho eu compro alguma coisa já comprei porque é mais barato né muitas vezes é mais barato e a qualidade está aumentando também aos pouquinhos está melhorando preço qualidade é bom ficar ligado o diretor de marketing da câmara de dirigentes lojistas da capital faz um alerta muitas vezes o consumidor ele acredita que está comprando uma mercadoria que realmente tem uma qualidade mas a mercadoria do ambulante que muitas vezes vem de um mercado ilegal mercadoria pirata mercadoria que vem de contrabando essa mercadoria ela não oferece uma qualidade até porque ela não passa por nenhum tipo de controle e regulamentação então muitas vezes ele compra achando que está pagando mais barato só que na verdade a mercadoria tem uma duração muito inferior de acordo com o secretário municipal de segurança pública de Florianópolis a prefeitura faz fiscalizações frequentes na tentativa de sufocar práticas ilegais no comércio eles desenvolvem operações em conjunto com a guarda municipal diariamente de tal forma que tanto aqui como nos bairros e balneários diariamente nós temos ações de fiscalização notificação e até mesmo de apreensão de mercadorias quando elas são comercializadas por ambulantes não autorizados a prefeitura de Florianópolis pretende lançar um novo edital para o comércio de ambulantes da capital em cerca de 30 dias o mais recente é de 2017 que perdeu a vigência em 2020 nesse período pós pandemia nós temos ainda muitas pessoas que trabalham com autorizações que são provisórias são apenas uma prorrogação da autorização do edital anterior em 30 dias nós estaremos lançando um novo edital com novas regras que devem mudar a maneira como a gente aborda essa questão dos ambulantes principalmente no centro a ideia é que mesmo aumentando o número a gente diminua a densidade deles para que eles agreguem valor tanto ao modelo de negócio da área central como ao mobiliário urbano fazendo com que o trabalho deles contribua para tornar o centro mais agradável atrair mais pessoas e inclusive ajude no comércio dos pontos fixos que são os tradicionais que pagam impostos e que tem custos fixos mais altos e que a gente espera valorizar e aumentar o rendimento agora é hora da política aqui no SBT já está com a gente Cláudio Prisco Paraíso para falar Fernando Machado tudo bem seu Prisco tudo certo Lula na tela vamos começar com ele fecha até a crise essa foto à esquerda preto e branco meados da década de 70 Lula sindicalista e atrás Eduardo Suplicy amigo de 50 anos e companheiro de batalhas partidárias sindicais sociais a direita muito recentemente os dois já castigados pela trajetória da vida Suplicy que foi duas vezes senador deputado federal hoje é vereador na capital paulistana aliás um homem de bem prefiro minha Suplicy evidentemente pode o VT alguém ficou com a minha carteira com todos os documentos e se a pessoa pode até ficar com o dinheiro mas os documentos carteira de identidade carteira de motorista cartão de crédito E na sequência botamos só um pequeno trecho ele sentiu falta também do celular e até comentou o cidadão foi muito habilidoso e ali junto com ele ela Daniela Mercury sempre ela recentemente de cima pra baixo com Lulinha paz e amor sabe de quando é esse vídeo? Diga casamento do Lula? não isso aí é de maio de 2013 virada cultural na capital paulista administração dele Fernando Haddad é e nesses eventos Daniela Mercury companheira nesses eventos sempre estavam presentes representantes da esquerda petistas forjados forjados nas lutas sociais vejam só nem o companheiro e correligionário foi poupado furtaram sua carteira e seu celular mas depois desse apelo entregaram essa é a turma que está querendo voltar próximo telão é um vídeo também ah é vídeo pode colocar ele eu vou vou interromper um pouco o presidente porque o presidente da república adentra o nosso plenário seja bem-vindo presidente Jair Bolsonaro bem-vindo a essa sessão continuando presente cumprimento serentíssimo presidente da república presidente Jair Bolsonaro muito obrigado ministro Luiz Edson Fachin pediu a palavra também o procurador geral da república doutor Augusto Aras mas antes de passar a palavra a sua excelência nós não teremos mais feitos em julgamento eu convido o presidente da república a sentar aqui a nossa direita e integrar então aqui presidente sim Fernando o que é que o senhor o que você observou nessa sessão do Supremo que é 2020 a última sessão presidida por Dias Toffoli no dia seguinte ele entregou o comando do STF a Luiz Fux o que que você observou no Alexandre de Moraes no Dias Toffoli constrangimento hein Prisco total hein ficaram perdidinhos sabiam o que faziam é que foi uma incerta o presidente da república não avisou chegou do nada compareceu próximo trecho presidente apenas pela ordem quero dizer a vossa excelência que palpita no meu peito todas as palavras vossa excelência já pode adivinhar do que eu tenho para devorar a vossa excelência no dia de amanhã eu não gostaria de esvaziá-las mas eu tenho certeza que a amizade que nos une faz com que vossa excelência sinta o que eu sinto no meu órgão de fé por vossa excelência a minha admiração e meus olhos não traem quando nós nos dizemos amigos muito obrigado por tudo presidente obrigado presidente dos pontos uma verdadeira declaração de amor verdadeiramente um vassalo pegajoso que coisa hein naquele tempo a interação o convívio era fantástico mas vale lembrar Toffoli foi quem abriu aquele inquérito imoral e ilegal que está em funcionamento até hoje no Supremo e ele designou não foi por sorteio como é regimental designou o xerifão o xandão para relator então nessa época apesar do constrangimento até que conviviam relativamente bem vamos lá deixa eu mostrar aqui uma outra imagem é essa imagem é de terça-feira um pronunciamento de 20 minutos do presidente da república em pleno palácio do planalto onde atacou duramente três ministros do Supremo próximo telão é aquele telão de ontem que são os dois personagens dos vídeos que apresentamos no próximo telão aí sim aqueles que foram alcançados ontem terça-feira por Jair Bolsonaro muito bem Barroso Bolsonaro lembrou que ele foi para dentro da Câmara dos Deputados negociando com os líderes para derrubar o voto impresso e conseguiu vários partidos trocaram os membros de comissão e derrotaram a tese do voto impresso Fachin que sucedeu Barroso no TSE era cabo eleitoral de Dilma Rousseff já passamos aqui manifestações dele no Paraná na Universidade Federal e foi ele que anulou tudo liberou Lula da Silva da prisão descondenou e o homem é candidato ao presidente da República e esse é o atual presidente do TSE que vai entregar em agosto para Alexandre de Moraes que nós conhecemos a sua trajetória mas vale lembrar todos esses quatro Toffoli Fux Fachin e Barroso todos indicados durante o período do governo do PT não não foi indicado apenas Alexandre de Moraes esse por Michel Temer mas refrescando a memória ele foi secretário de segurança pública de quem? Michel Temer? não de Geraldo Alckmin do governo de São Paulo e foi ministro do Michel não secretário de segurança pública do Alckmin ministro da justiça do Michel que o tirou do ministério e o mandou para o Supremo mas muito bem talvez Lula não tenha escolhido o Alckmin apenas porque é de centro pode buscar o eleitorado mais conservador uma interlocução com o empresariado talvez porque tenha sido patrão de Alexandre de Moraes é que em agosto assume e durante as eleições estará na presidência olha considerando as declarações de Bolsonaro o ambiente está carregado tudo pode acontecer está tudo muito estranho é bom observar com bastante atenção e agora coloca ele aí com a toga olha a toga isso mais parece um pacto com o capeta sob domínio de Asmodeu conduzido por Satanás próximo telão amanhã Fernando está fazendo um mês da sua declaração antes de completar aniversário eu trouxe o assunto você pode ler a internet deu voz aos imbecis hoje todo mundo é especialista a pessoa bota terno gravata coloca painel falso de livros atrás e começa a falar desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina passando pelo judiciário e acaba sempre atacando o Supremo aspas para Alexandre de Moraes Supremo está com um contrato de 48 milhões de reais nos últimos três anos com duas empresas de segurança 60 homens para proteger os 11 ministros do Supremo dentro do Supremo no Brasil e no exterior ministro do Supremo que precisa proteção policial com gastos de 50 milhões onde em alguma parte do mundo isso acontece próximo telão aí foi um comentário muito interessante quando dessa estapafúrda declaração Fernando a Ludmilla falou o seguinte abre aspas a internet deu voz a imbecis fecha aspas referência ao que disse Alexandre concordo mas é necessário ressaltar uma coisa liberdade é justamente o direito de falar o que quiser inclusive imbecilidades sem que algum iluminado se sinta no direito de ter que calar porque não gostou do que você disse subscrevo integralmente e vamos relembrar as asneiras proclamadas vídeo pode rodar as plataformas a internet deu voz aos imbecis hoje todo mundo é especialista isso foi em Salvador Bahia durante um evento de magistrados em que ele foi convidado a palestrar pra encerrar mais um vídeo pode rodar como podeis vos dizer boas coisas sendo maus pois do que há em abundância no coração disso fala a boca o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o homem mau do mau tesouro tira coisas más mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem onde dar conta no dia do juízo porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado até amanhã Fernando obrigado Prisco intervalo Seguinte Marister eu te dou 10 dormida 20 amanhã vou estar na serra vou fazer uma participação aqui no nosso SCC Meio Dia lá da Praça João Costa onde está acontecendo o Recanto do Pinhão e do Parque a noite vamos estar na casinha na sexta-feira gente por favor apareçam ele está chamando tanto vocês aí de casa vamos lá dar um oivinho vou levar brinde vou estar lá vou entrevistar vocês vou mostrar na televisão então amanhã ao meio dia lá na Praça João Costa tá bom? aparece lá que nós vamos bater um papo isso mesmo ao vivo boa viagem pra você muito obrigado estou chegando Serra Catarinense festa do Pinhão vem aí o A Tarde é Nossa quem ganhou o concurso de mais belo idoso ontem Marister quem ganhou a gente vai descobrir agora no programa ai 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 será que foi o Laércio tchau gente cuide-se até amanhã vamos lá pra Tarde é Nossa o A Tarde é Nossa